Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui no dia 6, no sexto dia a bordo e já está batendo aquela saudade de casa, ontem eu fiz uma ligação de vídeo com meu filho, onde eu tive mais ou menos uns 5 minutos falando com ele, porque a criança sabe como é que é e já estamos indo para amanhã, já faço 7 dias a bordo, amanhã não né, daqui a pouco né, porque eu pego meia noite noturno, são 2 e 5 da tarde agora, estou indo dormir e daqui a pouco vou estar de volta de novo para estar com vocês para mais um shift ou mais um turno, o grande aprendizado de hoje foi que nós devemos sempre assumir os nossos, as nossas falhas, nossos erros né, porque quando você fica tentando esconder a coisa assim para os outros acaba talvez causando algum problema, não precisa nem esconder, as vezes é pegar e assumir, não fui eu, e as vezes é a gente quer tapar a situação então, autorresponsabilidade, se foi você, assuma e se não foi, tenta pelo menos deixar a situação tranquila, sem ficar botando pia, pincuinha, fazendo fofoquinha, que isso que vai minando a energia da equipe, seja sempre um cara integrador, uma pessoa que vem integrar a equipe ao invés de disseminar fofoquinha, então é, o dia 6º foi vencido, estamos indo para o 7º dia a bordo, que é a metade, ou seja, a partir de amanhã já começo a descer a ladeira, e desembarque vem em mim, vamos ver se vai vir em Porto, e também se vier em Porto, vai ser muito bom que eu vou conseguir estar mais próximo de vocês, 7º dia a bordo vencido, estamos juntos pela série 14 dias a bordo, vem comigo! E aí galera, estamos aprendendo bastante, mais um dia de operações, hoje é o dia 13, só faltam mais 8 dias a bordo, é isso aí galera, muito ruim!